Dois anos depois, o Grêmio voltou reforçado ao Rio de Janeiro. Era a estreia do garoto Ronaldinho Gaúcho no Maraca. Aos 19 anos, ele enfrentava um baixinho de peso. Baixinho que fez esse corta-luz para deixar Fábio Baiano na cara do gol. Bateu de fora! Gol! É do Flamengo! Logo depois, Zé Alcino começou a jogada para ele mesmo empatar o jogo. De espera o cruzamento, Zé Alcino! Gol! É do Grêmio! O rubro negro ficou em vantagem novamente na ótima cabeçada de Beto. Gol! No segundo tempo, mal saiu a bola e olha o empate dos gremistas. Quando o Flamengo teve a chance do empate, Leandro foi derrubado na área. Pênalti para o Flamengo. Romário foi lá, ajeitou com carinho e bateu com categoria. Era a virada rubro negra. Foi aí que o Ronaldinho mostrou a sua genialidade. Ele começou a jogada do terceiro gol. Boa bola na esquerda, saiu o cruzamento, Zé Alcino! Zé Alcino de novo! E depois deu esse lançamento que resultou na virada gremista. No mano a mano, Macedo porta para o meio. O ataque é perigoso, Fabinho tirou o Gleimiro, olha o gol! Gol! É do Grêmio! Bom, acho que o Grêmio, pela vitória no Maracanã contra a maior torcida do Brasil, foi a melhor vitória, a mais sofrida. Foi um grande jogo, né? Onde que com certeza a torcida viu lances de grande qualidade técnica. Mas seria melhor se o Flamengo tivesse saído aqui vencedor.